Aqui pessoal, essa phaser não tá carregando a bateria. Então aqui ó, se eu colocar o negativo do multímetro aqui e colocar na chassi do motor, eu tô medindo o regulador retificador, ó. Nesse ponto aqui ó, tá dando zero ohms, ó. Opa, deixa eu ver pra diodo, ó, tá pra diodo, ó. Tá vendo? Deu zero ohms, zero ohms, zero volts. Não sei se dá pra enxergar. É muito reflexo, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Bom. Por aqui assim, vamos ver se dá pra enxergar melhor. Tá vendo? Deu zero. Agora coloca na outra entrada do regulador, ó. Dá o diodo conduzindo. Ponto 451 volts. Olha em verto. Aqui não dá nada. Porque é um diodo reversamente polarizado. E aqui, continua dando zero. Tanto faz a polaridade do diodo, o diodo conduz dos dois lados. Então o diodo é em curto. Um dos quatro diodos lá dentro do regulador retificador tem um em curto. Deixa eu ver se dá pra enxergar alguma coisa. Ah, deu. Então, sem tirar o tanque, a gente já descobriu que é problema no regulador. Aqui eu coloquei uma lâmpada. E queimou. Medi em AC volts. Na marcha lenta em aberto, 32 volts. Beleza. Então é só sobrou o regulador mesmo. Só se tiver algum fio esmagado debaixo do tanque. Que eu acho que é difícil. Então é isso. Isso aqui é a pinagem da Phaser 2019. Superior esquerdo positivo. Superior direito terra. Os dois da parte de baixo são a entrada do citator. Aí pessoal, vou pôr dessa marca Zou Yiu. Zou Yiu. Zou Yiu é... Parece que é o pessoal da Magnetron. Que abriu outra firma. Importado da China. E medindo aqui, ó. É. Ele tem dois diodos e dois SCR. É diferente. Aqui, ó. Não dá nada. Exatamente polarizado. Aqui embaixo. Opa. Deixa eu pôr aqui, ó. Positivo do multímetro. Tem diodo. Aqui não dá nada. Estou medindo o SCR. O SCR não dá pra medir, ó. Agora é o negativo. Aqui é a saída negativa. Agora estou polarizando diretamente, ó. Aqui temos dois diodos, ó. Aqui. E aqui, ó. Dá pra medir aqui, ó. Ponto quatro, quatro, meia. Invertendo. Não dá nada, ó. Rebraçamento polarizado. Então isso aqui já é um... Regulador que usa dois diodos e dois SCR. É diferente. Vou... Fazer uma pausa aqui. Aqui, pessoal. Só curiosidade. Quem faz muito disso é a Magnetron, né? Como isso aqui é chinês... A marca... HCE. A marca do Zoyu. HCE. 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 O fabricante é o mesmo para as duas peças. Uma original e uma paralela. Mas o fabricante é o mesmo. Outro dia eu fui comprar um... CDI da Burgman. Da marca Magnetron. Era o mesmo fabricante. KOKUSAN. Que fornece para... Suzuki. Burgman 125. E... Para Magnetron. Então é isso. Por enquanto. Aqui eu estou com o original. Aqui, pessoal. Estou aqui com o positivo do multímetro. Naquela hora lá não deu nada aqui, né? Vou pôr de novo aqui, ó. Aqui. Está vendo, pessoal? Está em curto. Aqui está normal. Aqui está em curto. Opa! Carambola esse negócio aqui. Agora não deu nada. Bom. Agora está certo. Está reversamente polarizado. Não deu nada. Agora eu vou inverter. Agora está diretamente polarizado. Ó, beleza. Aqui o diodo está diretamente polarizado. Conduzindo. E aqui não deu nada. Está estranho. Porque as duas de baixo estão na entrada. Agora eu vou pôr no negativo. Opa! Negativo. Olha aí. Está em curto, ó. Vamos ver se está em curto mesmo. Vamos ver. Vou inverter, hein? Invertir. Ó, continua em curto. Então as entradas em relação a saída, as duas entradas aí de baixo, em relação a saída. Uma está em curto. Ó, essa aqui está em curto. E essa aqui está normal. Então tem um dispositivo aqui. Hemicondutor com encurto aqui dentro. Essa marca aqui é a mesma da Zoyu. Que fornece para Yamaha. HCE. Então vamos pôr aqui em ligar e vamos ver como que fica. Aqui pessoal. Aqui a motinha, a bateria nova. Estou medindo a bateria. Carregando 14.11. A bateria nova está meio baixa ainda a carga, né? Mas a tendência é ficar mais... Ô, Nathalia, dá uma acelerada aqui de leve. Sofia, 4.500 RPM. Tá bom. Obrigado. Medido em amperes. Escala de 10 amperes no máximo. Abri o circuito e coloquei em série o... Multímetro, configurado para amperímetro. Agora eu vou... Deixar em uma escala mais sensível. Aqui ó. Em amperes está dando 0 amperes. Vamos agora mudar para... Mili amperes. Mili amperes. Está dando... 30 micro amperes, ó. 0.03 amperes. Mili amperes. Agora mudando para micro amperes. Para ter mais precisão na medida. 33 micro amperes. Então, ou seja, está ótimo. Essa fuga aqui... Para descarregar a bateria... Vai demorar pra caramba. Então, está perfeito. Esse regulador da Zoyle... A... 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 Obrigado.